Fala, pessoal! Aqui é o Fábio, da Boson Treinamentos, e neste vídeo damos continuidade ao nosso minicurso de Programação com C++. Vamos falar hoje sobre condicionais e fiéis em C++. Bom, o que é um condicional e para que serve essa estrutura muito usada em programação? Um condicional é uma estrutura que a gente vai utilizar para avaliar uma condição. Essa condição é uma condição de teste. E tomar uma decisão sobre o que fazer na sequência. Então, tomar uma decisão com base nessa condição. Ou seja, o programa vai avaliar uma condição qualquer, um teste lógico qualquer, e dependendo do resultado desse teste, que pode ser verdadeiro ou falso, um trecho de código, um bloco de código, uma função vai ser executada. Ou não. Em C++ e na maior parte das linguagens de programação, a gente usa a palavra reservada IF, que significa C em português, para a gente criar esses condicionais e fiéis e avaliar as condições de teste. E basicamente a sintaxe é a seguinte. E a gente coloca esse bloco entre chaves. Então, a gente coloca uma condição de teste aqui, que na verdade é uma pergunta. A gente pergunta alguma coisa, essa alguma coisa vai retornar sim ou não, verdadeiro ou falso, e se for verdadeiro o retorno, este bloco é executado. Caso contrário, este bloco não é executado. E o programa simplesmente segue seu fluxo de execução normal. Vamos ver um exemplo, primeiramente, desse condicional, dessa condição simples, que a gente chama, de forma bem apropriada, de desvio condicional simples. Porque ele testa apenas o valor verdadeiro, é o teste quando retorna verdadeiro e executa um bloco de códigos. Então, vamos aqui para o codeblocks e vamos criar um pequeno programinha bem simplesinho para a gente testar isso. Eu vou começar declarando uma variável do tipo inteiro, numérica. Vou pedir para o usuário digitar um número, vamos ser alt, entre com um número. E esse número a gente vai jogar na variável num. Então, sem num. Conforme o usuário digitar o número e pressionar enter, o número capturado vai para a variável num. E aí a gente vai fazer um teste. Eu quero testar se o usuário digitou um número maior ou igual a 10 ou não. Se ele digitou um número maior ou igual a 10, então, nesse caso, eu vou colocar uma mensagem na tela. Como é que eu faço esse teste? If, abro parênteses, e aí eu venho com a minha condição de teste, minha expressão de teste, que é uma pergunta. If o conteúdo da variável num é maior ou igual a 10, sim ou não? Veja que aqui eu estou usando um operador relacional, um operador de comparação, comparando o conteúdo da variável num com o número 10. Se isso aqui for verdade, se for verdadeiro, então, eu coloco uma mensagem na tela do tipo número maior ou igual a 10. Beleza. É isso. Está feito aqui o meu programinho. Beleza? Vou colocar um return zero aqui no final. E está lá. Vamos executar esse bloco de códigos para a gente ver como é que ele vai funcionar. Eu vou compilar e executar. Entre com um número. Vamos supor que o usuário digitou o número 12. Enter. Aparece a mensagem número maior ou igual a 10. Perfeito. Vou executar de novo o programa. Está lá. Entre com um número. Agora eu vou digitar um número menor que 10. Por exemplo, 8. Enter. Veja que a mensagem não aparece agora. Então, ela só aparece quando o nosso teste lógico retorna verdadeiro. Ou seja, esse bloco só é executado se, por acaso, este teste retornar verdadeiro. Se ele retornar falso, ele pula a execução desse bloco e o programa prossegue normalmente. Certo? Isso a gente chama de condicional simples. Bom, o que acontece se eu quisesse um bloco de códigos ou uma instrução qualquer sendo executada também quando esse teste lógico retornar falso? Nesse caso, eu vou usar um condicional composto. A gente vai usar um negócio chamado condicional composto. Ele também avalia o resultado falso do teste lógico. Como é que ele funciona? Ele é igualzinho a este condicional simples. Esse aqui de cima é o condicional simples. Só que a gente vai adicionar um segundo bloco, que é o bloco else, que significa senão em português. Então, senão, abro parênteses e aí eu venho com um bloco de códigos que vai ser executado. Um bloco diferente. Então, a gente vai ter códigos executados se o teste retornar verdadeiro e códigos executados se o teste retornar falso. Veja que no else, a gente não coloca nenhuma condição de teste. O else é apenas o bloco que é executado se esta condição de cima retornar falso. Então, o else está intimamente conectado a esse if. Por isso, ele vem logo depois dessa chave aqui. Tudo isso aqui é um bloco só de códigos, então, na verdade. Vamos lá ver o exemplo, então. Vou utilizar esse mesmo programinha aqui e vou apenas acrescentar um pouquinho de código agora. Então, vamos supor que o usuário digitou um número que não é maior ou igual a 10 e eu quero exibir uma mensagem na tela. Como é que eu faço? Então, depois dessa chave, eu simplesmente acrescento um else. Se não, abro a chave do else também e coloco outra mensagem. Se alt, número menor, vou colocar em maiúsculo, menor que 10. Beleza, vou colocar uma quebra de linha aqui também. Legal, né? Deixa eu colocar aqui umas quebras de linha para ele ficar mais organizado o nosso código. Ok. Vamos testar agora, então. Deixa eu salvar, compilar, recompilar e testar. Entra com um número. Vamos supor que ele digitou 12. De novo. Número maior ou igual a 10. Beleza, como funcionou anteriormente. Ok. Agora eu vou executar de novo colocando um número menor do que 10. Vamos supor que ele digitou o número 7. Agora aparece número menor que 10. Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte. Como 7 é menor ou igual a 10, esse teste, lógico, que é uma pergunta, retornou falso. Como ele retornou falso, em vez de executar esse bloco de código, ele executou o bloco associado ao else, que é esse bloco aqui de baixo. Legal? Então, assim funciona o condicional if e ifelse em C++. E, na verdade, na maioria das linguagens de programação é igualzinho. Se você pegar isso aqui e transportar para Java ou para C Sharp, é exatamente o mesmo código, evidentemente, trocando a instrução de entrada e saída Cout. O que vai ser diferente nas linguagens, mas a estrutura if e else é idêntica. Beleza, gente? Bom, vamos fazer um outro exemplo, então, só para fixar legal isso aqui. Agora eu vou trabalhar com strings. Aqui eu trabalhei com número, comparação com números. Vamos trabalhar com strings. Então, para isso, eu vou incluir um cabeçalho aqui em cima. Include. Eu vou incluir o cabeçalho string. Beleza. E agora, em vez de número, a minha variável vai ser string. Eu vou chamar de string letra. E a mensagem entre... Vamos pensar aqui. Digite. Digite. Sei lá. Que para sair ou outra letra para continuar. Beleza. E aí, o que o usuário digitar, a letrinha que o usuário digitar, vai para a variável letra. Então, C1, letra. Aqui eu vou digitar só uma letra, então não tem problema de usar o C1. Bom, e agora no teste lógico a gente faz assim. Se a letra, o conteúdo da variável letra, for igual a que, mensagem programa será encerrado. Programa será encerrado. E para encerrar o programa, a gente coloca um return zero aqui embaixo. Então, ele realmente vai sair do programa se for digitada a letra Q. Senão, o meu programa continua executando normalmente. Então, programa continua normalmente. Beleza. E aí, se ele continua normalmente, eu vou colocar uma mensagem fora do bloco ifelse, também com cout, do tipo programa ainda em execução. É para mostrar que o programa vai continuar rodando se, por acaso, esse teste lógico for falso, porque não vai executar esse conjunto de instruções aqui dentro do if que encerram o programa. Vai executar o else, mostrando essa mensagem e depois essa outra mensagem que o programa continua em execução. Então, deixa eu colocar aqui o ponto e vírgula. Beleza. Vamos testar, então. Salvar. Compilar. Vamos lá. Digite Q para sair ou outra letra para continuar. Se eu digitar uma letra qualquer, como K, programa continua normalmente. Programa ainda em execução. Beleza. Então, retornou falso, meu teste lógico. Legal. Retornou falso o teste lógico. Esse teste aqui. Então, quem foi executado é o bloco else. E depois o programa continua normal. Agora, se eu executar de novo e digitar o Q, letra Q, o programa será encerrado. E não aparece a mensagem programa ainda em execução. Perfeito. Então, foi executado esse bloco todo aqui, incluindo a instrução para encerrar o programa. Bom, o que acontece se o usuário, em vez de digitar esse Q minúsculo, digitar um Q maiúsculo? Programa continua normalmente, programa ainda em execução. Por que isso? Porque o Q minúsculo é uma letra diferente do Q maiúsculo. Então, para contornar essa situação, o que eu posso fazer é aqui dentro desse if, colocar duas barrinhas verticais, dois pipes, que estão aí do lado da letra Z no teclado, e colocar letra igual Q maiúsculo, entre aspas. O que significa essas duas barrinhas? Isso aqui é um operador lógico, operador lógico ou, que significa se isso daqui ou se isso daqui for em verdade, então esse código será executado. Um dos dois sendo verdade, o if vai receber como retorno o valor lógico verdadeiro e vai executar esse bloco de códigos. Agora, ele só não vai executar esse bloco se ambos forem falsos. Vamos testar. Agora, eu vou executar. Vou digitar o Q maiúsculo. E agora, ele encerrou o programa perfeitamente. Então, olha que legal. A gente viu aqui, junto com esse if else, também o uso de um operador lógico e como posicionar a instrução return em outras partes do programa para encerrar o programa no momento que a gente quer, não necessariamente executando todo o código do programa até o final. Beleza, gente? Então, é assim que a gente trabalha de forma bem simples com o condicional if else, que é uma das estruturas de programação mais importantes que existem. Você precisa aprender isso aqui, porque todos os programas que você escrever na sua vida, basicamente, vão usar esse tipo de estrutura. E não só assim, também estruturas mais complexas, como a que a gente vai ver no próximo vídeo, no qual eu vou mostrar if else com mais de uma condição distinta e também if else encadeado ou aninhado. Dá para colocar um if dentro de um if ou dentro de um else e assim por diante, criando estruturas mais complexas. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da BOSO no treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a BOSO no treinamento, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website, www.bosontreinamentos.com.br Além de nos seguir nas redes sociais, hein? Que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima.